Até agosto, a nova direção do Hugo disse que vai resolver o problema na espera por atendimento. A meta do Albert Einstein é contratar mais 600 funcionários. O que a gente espera é que no máximo em um mês a gente consiga sanar toda essa fila que a gente herdou para que os pacientes que comecem a chegar, eles cheguem e eles sejam operados num momento agudo e não tendo que esperar por uma data porque estava dentro de uma fila de pacientes. Na terça-feira dessa semana, essa cena foi registrada no terceiro andar do Hugo. Um paciente se arrasta no chão. Quem filmou é essa mulher, acompanhante de outra paciente. Ela denuncia que o homem estava com muitas dores e que ninguém do hospital parou para ajudá-lo. Eu vi uma situação que partiu meu coração. Um senhor arrastando no chão, pedindo ajuda, sentindo muita dor. Infelizmente, as pessoas só ficaram olhando, falando para ele, por favor, ir para o quarto que eles iriam lá e ninguém ajudou ele a levantar e ele foi se arrastando sozinho. Ele não tinha acompanhante. A mulher está acompanhando a sogra, internada há cerca de 30 dias no Hugo, aguardando uma cirurgia no braço. Ela contou que a cirurgia já foi desmarcada quatro vezes. Aqui está uma situação caótica. Pois eles já marcaram essa cirurgia, desmarcaram. Ela ficou em jejum a mais de 12 horas, de última hora. Eles desmarcaram a cirurgia. E aqui tem várias pessoas com a situação igual e outras até piores. Hoje, questionamos a nova direção do hospital sobre os dois casos. Esse paciente que foi filmado se arrastando no chão, na verdade, é um paciente que está internado conosco. Ele estava num momento de dor e ele sentou ali no corredor e ficou ali por um tempo. Logo na sequência, ele já foi acolhido pela enfermagem e a gente tem trabalhado muito a comunicação com os pacientes, porque eles não precisam ter dor e esperar para avisar. A senhora que está aguardando cirurgia de ombro, existem muitos pacientes aqui aguardando cirurgia e ela já tem agendamento cirúrgico programado. Essa é a primeira vez que uma equipe de TV entra no Hugo depois da mudança na administração. O Albert Einstein assumiu o hospital no dia 4 do mês passado, dois meses antes do previsto. O Einstein assumiu emergencialmente porque houve uma quebra de confiança com a Oeste, que aqui se encontrava. Mas o contrato regular, ele tem os seus ritos, tem os seus tempos para serem cumpridos, de modo que não dava para a gente aguardar até agosto, mantendo a organização social que aqui se encontrava. Foi uma operação de guerra, assumir um hospital desse porte, mantendo o cuidado com os pacientes, em menos de 15 dias, mas o Einstein topou o desafio. A direção do Albert Einstein disse que quer aumentar a capacidade. Chegar a 2.500 atendimentos de urgência e emergência por mês ao invés de 1.600. Isso além das consultas, exames, internações e cirurgias. Para isso, outro problema precisa ser resolvido. Fazer andar a construção da nova UTI, que está largada só com reboco na parede e lonas para todo lado. A obra de ampliação da UTI do Hugo começou a ser feita em 2022. A promessa era muito boa, aumentar a capacidade, colocar 20 novos leitos à disposição, mas o trabalho parou e está desse jeito hoje. A nova gestão do Hugo prometeu retomar essa obra e entregar tudo até janeiro do ano que vem. A ideia é que o hospital consiga aumentar a sua produção. Isso, obviamente, vai depender dos recursos financeiros necessários. Mas o nosso plano, efetivamente, é que a gente consiga aumentar o giro de leitos, reduzir o tempo de permanência e aumentar a oferta de capacidade para a população local. Olha, a Nora, da paciente que está internada esperando a cirurgia no ombro, disse para a gente que a cirurgia foi marcada para hoje à tarde.